Mais um videocast aqui da Rádio e TV Cidade. Bolsonaro tem uma votação grande em Alagoas, inclusive, proporcionalmente... Ei, escute, é maior do Nordeste. Foi aqui em Alagoas. 41% teve Bolsonaro em Alagoas. Foi. Votação grande. E Bolsonaro ganhou em umas 20 cidades do Nordeste e a maioria foi de Alagoas. Ó. Aí vamos lá. As cidades ricas que Bolsonaro ganhou no Estado. Rica porque tem mansão, só tem gente rica. Maceió. Ele teve 270 mil votos na capital alagoana. Ficou em primeiro lugar em Maceió. Aí depois de Maceió, Maragogi. Tem mansão em Maragogi? Tem. Os melhores hotéis, o pessoal mais rico. Não é assim? Maragogi. Vamos lá. Japaratinga. Até Neymar comprou uma casa lá de Javan. Tá todo mundo morando em Japaratinga. Foi aonde Bolsonaro, ó. As urnas estourou. Tá ouvindo? Porto Calvo. Terra do Calabar. Também. Pira de Praia. Beleza. Parabéns. Aí aos ricos, né? Classe média alta. Que votou em Bolsonaro. Ó, gente. Ganhou de lula nessas cidades. É cidades que é onde Bolsonaro ganhou. Em Alagoas. Maceió. Maragogi. Japaratinga. Porto Calvo. Novo Lino. Matriz de Camaragi, que só tem usina. Flecheiras. Pari Poeira. Eita, terra da deputada lá. É. Da filha do Abraão. Pari Poeira. Eita, terra das praias bonitas. Vamos lá. Satuba. É. Satuba. Tem o frigorífico. É. É uma cidade pequena, mas... Tá na boa ali em Maceió. Viu? É Satuba. Marechal de Odoro. Eita, terra bonita da praia do francês. Votou também em Bolsonaro. Barra de São Miguel. Aonde tem Benedito Tineira Prefeito, não é? E lá. Tem rico. Vai comprar uma mansão, alugar uma casa lá? Na Barra. Bolsonaro ganhou lá também. Jequié da Praia. Lá só. Vai quem é Barão. Pra comprar uma casa ali em Jequié da Praia. E Coruripe. Terra do Marcos Beltrão. Ei. Assim também, ó. De hotéis e mansões. Coruripe. Bolsonaro não ganhou nenhuma cidade. Do Agreste nem do Sertão. Tá compreendendo? Tá compreendendo? Ganhou? Assim, ó. Na hora. De Recife, Aracaju. Beirando assim, ó. A praia. Tá ouvindo? Essa foi a votação de Bolsonaro em Alagoas. E aí? Tchau. 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 Tchau.